Beleza galera, Jonathan Francisco falando Estamos aqui de volta com o Tocando Uma Rapidinho Hoje eu trouxe a música Sinônimos A versão do Zé Ramalho, bem legal São poucos acordes pra galera que tá começando E pra quem já toca também É uma música muito da hora, maravilha Vou passar aqui já os acordes junto com a introdução, tá? Mas antes, inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo Sugestões, gostei, não gostei Vamos nessa Ré maior Lá com baixinho do A sustenido Mi menor Sol maior E lá com a sétima Bem simples, né galera? Então pra gente decorar essa música Nós vamos pensar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A troca de acordes aqui do Sol Pro lá com a sétima é um pouquinho mais rápida, né? Um, dois, três, quatro Elevadinha aqui eu vou fazer um pouquinho mais devagar Como ficaria rápido E ela fica quase o tempo todo da música só nisso Vamos mudar na parte lá em que ele canta na solidão de casa, né? Vou adiantar um pouquinho pra gente chegar lá nessa parte Que fica fazendo Lá com a sétima Sol maior Lá com a sétima novamente Sol maior Lá com a sétima Mi menor E depois vai pro Ré Maravilha? Vamos nessa parte Maravilha? Só nessa parte Que muda O restante Ele toca O tempo todo Aquela sequência de acordes Desde a introdução Até as estrofes Mudou nessa parte aí E o resto é tudo igual Aí depois Também na mesma parte Na parte que fala Quem tem amor na vida tem sorte Ele faz a mesma coisa Sol Lá com a sétima Um, dois, três, quatro 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 E aí vai, né, meu velho? Só isso A música é bem da hora E bem simples Tamo junto Se quiser tocar no pagode também Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Valeu